TV Esporte com Nicolau Onesco Oferecimento O lugar certo para o seu uniforme é na Silky Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés Silky Uniformes, venha para o lugar certo 3524-821 Joara Bike, excelência em duas rodas Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória E filial na Praça Ercírio Luz, 31, Porto União Show Festa, aqui a sua diversão está completa Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida Olá Mais um TV Esporte na tela do Canal 4 O canal das notícias Após vários adiamentos, nós tivemos no sábado que passou A abertura da terceira Copa por Madre de Futebol 7 Na associação da empresa E os resultados foram os seguintes União 1, União River 1, Abaspel 8 Foi goleada, né? Distribuidora de bebidas Cordeiro 1 A 0 no Tucano Seguro Jogo bastante disputado Aí tivemos Unibalanças 2 Lavacardamento 1 E Panorama 3 Postos a equipe do interior na vitória 3 Prossegue na próxima quarta-feira com dois jogos 19h45 com 15 Eletrocar enfrentando a Lavacardamento E 20h45 teremos Lash Construção enfrentando Moleques da Vila Isso seu tempo permitir A reportagem esportiva do Canal 4 acompanhou dois primeiros jogos No primeiro jogo Abaspel 8, União River 1 Show de bola sem dúvida nenhuma da equipe Principalmente o atleta Matheus Marcando seis gols, né? Inclusive o primeiro gol a 47 segundos do início da partida Uma grande vitória sem dúvida nenhuma Em que o placar diz tudo E parabéns à equipe da River União Em que nenhum momento apelou Foi uma disciplina ótima Apesar da goleada que sofreu Arbitragem de Gessé E também de Inés Alexandre Fiz imagens dos gols Principalmente do destaque do jogo Matheus Então vamos em entrevista Vamos conferir na tela do Canal 4 Sempre no Ato e no Fato Com essa terceira Copa Pormade Aqui na Associação Pormade Primeiro jogo nós tivemos A estreia da Vaspel Contra o River Cheguei um pouquinho atrasado Que em virtude de alguns compromissos Mas quando cheguei já tinha gol Gol do Matheus, né? Parece que há 47 segundos E que inspiração, hein, Matheus? Seis gols na partida? É, isso é um merecimento, né, Dê? Nosso trabalho aí Agora fizemos Comecei a jogar com os P.A. Aí na Vaspel Um time bom E vamos dar sequência aí Fazendo bastante gol Direto, assim E foi um bom jogo, né? Não foi méritos meus Mas me dá minha equipe mesmo É grupo, né, Matheus? É grupo, não é individualismo mesmo Porque se não fosse meus companheiros Não tinha feito seis gols Com certeza Mas é um bom passo Pra quem sabe ser artilheiro, né? É, se Deus quiser, né? Tem faro de gol, hein? É, dá bem, né? Exatamente Alguns eu peguei Não peguei todos Mas eu acho que isso aí Dá um ânimo Uma inspiração melhor Pra as outras partidas, né? Isso mesmo Dá bem, né? Vamos em busca da outra vitória No próximo jogo Isso aí Tá bom, parabéns Valeu, obrigado Obrigado Muito também que sem dúvida Tem faro de gol já Já que começo, hein? 8x1, né? 8x1, né? É, vamos dizer assim Não desmerecendo outra equipe Mas a nossa equipe Se sobressaiu no jogo, né? Conseguimos Primeiro jogo, né? A gente sempre acha difícil Mas hoje foi mais tranquilo Pesada Estamos acertando o grupo E graças a Deus E saímos com a vitória Agora vamos Proxima partida Mas é um baita time Pelo que eu vi, né? É, o time nós montamos aí Pra chegar, né? Agora vamos Tem que ver dentro das quatro linhas, né? Não desmerecendo nenhum 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 adversário Mas vamos ver dentro das quatro linhas O jogo é ali dentro, né? E tem tudo pra dar Um grande campeonato Terceira Copa da Formada, né? Ah, com certeza O Vitamina O pessoal da Formada É uma ótima organização Sempre, né? O campo tá bom, né? Tá bem cuidadinho O campo Bem fofinho a grama, né? Então, é Agradecer a Formada E também por convidar nós Aí Vamos Bola pra frente Vamos ver o que vai acontecer E tem mais um detalhe Quando estiver chovendo Vai sair jogo Pra preservar A parte física dos jogadores Isso é importante, né? Para não se machucar, né? São todos trabalhadores, né? Com certeza, né? Aqui a gente fala Que é nosso lazer, né? Tem aquela atiração de sarro De um time do outro Mas isso tudo saudável, né? Principalmente a gente tem que ver A parte A integridade física De todos os atletas Porque Aqui a gente É lazer Como eu falei, né? A gente tem onde Buscar o pão de cada dia Que a gente tem que estar inteiro, né? Até a próxima Beleza, Nicolau Um abraço Valeu, até mais No segundo jogo O distribuidor de bebidas Cordeiro, né? Nosso apoiador, né? Com uma verdadeira seleção De craques Teve dificuldades Para vencer O Tucano Seguro Do técnico Clevinho Por um tento a zero apenas Gol que foi feito Pelo zagueirão Maicon Cunha No segundo tempo Arbitragem Gessé Inês Alexandre E, logicamente Com um único tento A equipe da distribuidora Bebidas Cordeiro Teve que segurar Alguns atletas Que tinham outra decisão Depois, no segundo tempo Melhorou um pouco mais Porque entraram Os rastros do time E, na verdade Foi a vitória Placar magro Mas o importante Foi vencer E somar os três pontos Entrevista com dois craques Maicon e Max A dupla MM Um é zagueiro E o outro atacante E, então Foi aí Vamos conferir, então As entrevistas Que fizemos Com os dois craques Da distribuidora de bebidas Cordeiro Na tela Terminado o segundo jogo Aqui na terceira cópia Da Pormade E a máquina aí Do bebidas Cordeiro Nosso amigo Adrezinho Realmente uma seleção Ale e companhia Maicon E um placar magro Maicon 1 a 0 apenas E você tem que vir lá Da defesa Para fazer o gol Pois é Isso acontece Nosso time É Acho que é o primeiro jogo Falta um pouco De entrosamento Mas acho que valeu Que vale os três pontos Começar sempre ganhando É bom, né Não importa o placar, né Não importa o placar Que corte os três pontos Nossa chave É a chave mais difícil Acho que aí Do campeonato E começar ganhando É importante, né Mas é isso aí Voltar um grande time, né Sim, uma bela equipe, né Só jogador de qualidade Da cidade Dois grandes goleiros, né Dois bons goleiros, né E lógico A intenção é Chegar no título, né Com certeza Passar essa primeira fase Aí bem Se Deus quiser E daí rumo ao título, né Um golaço, hein Um golaço Graças a Deus E a felicidade De ele fazer o gol E garantir os três pontos Aí para a equipe Mas o que vale É a garra De todo mundo Ah, quer dizer Sim, discutir É uma referência Um super artilheiro Mas só que hoje Quer dizer Sentou no banco Primeiro tempo Cansaço de ontem Ou Digamos aí Você preservou um pouco Boa tarde, Nico Boa tarde O pessoal aí Da TV4 Na verdade A gente jogou ontem Teve um jogo difícil Pelo Clube do Mala No Futsal No Cascudão Na série especial Contra o Santa Rosa Também Uma grande equipe Um grande jogo Nossa, foi um jogão Tanto que o placar Diz isso Decidido no finalzinho Do jogo Ontem lá Mas daí então O cansaço bateu Mas o principal motivo Foi que A gente tem A gente está disputando Um outro campeonato Lá em Irineópolis Na Copa Macro Lá Daí Hoje a gente tem Um jogo decisivo Seis horas da tarde Lá A gente tem um jogo decisivo Seis horas da tarde Também contra uma equipe daqui Inclusive O time da Cia Brasnek E quem ganha Classifica Então é um jogo importante Não é É bebida dos cordeiros Mas não é Não é toda Essa equipe Que está aqui Na Copa formada Mas daí A maioria do pessoal Que ficou no banco É Que vai jogar lá Que vai jogar lá Eu inclusive Daí a gente recebeu Decidiu Preservar um pouco Segurar Porque senão Não tem como aguentar A gente Já está chegando Uma idade Já está chegando A idade Então A gente deu uma segurada Por causa disso Mas Graças a Deus Conseguimos fazer um bom jogo Importante os três pontos Sim Foi um a zero O placar foi magro Mas o que importa É a vitória De um ou de dez Os três pontos É o mesmo E o Andrezinho Por que não veio? O Andrezinho tinha uns compromissos Ele tem a empresa dele Fez falta Sim Sim Mas na verdade Ele está machucado O Andrezinho está machucado Então assim Ele deixou total responsabilidade em mim E daí no caso É eu que estou organizando E tudo correndo atrás do time Da equipe Mas daí ele tem os compromissos dele Ele deixa por minha conta E quando ele pode vir Ele vem Prestigiar Mas jogar mesmo Ele não está jogando Valeu, até a próxima Valeu, abraço Boa sorte para vocês lá Certeza, obrigado Então, portanto, está aí Vocês sabem Canal 4 Sempre anunciando notícias E sempre em nome dos nossos apoiadores Volto numa próxima Tchau, tchau TV Esporte Com Nicolau Anesco Oferecimento A UniuV inovou mais uma vez E facilitou a sua entrada no ensino superior Apresentamos o UniuV Start Você acessa o site Escolhe o curso e a data da sua prova No dia escolhido Você traz seus documentos Faz a prova E garante sua vaga E o melhor Dá para parcelar o valor da matrícula Acesse start.uniuv.edu.br E inscreva-se agora mesmo UniuV Start Não é bem um vestibular É descomplicado Distribuidora de Bebidas Cordeiro Sempre com as melhores ofertas para você Uma estrutura completa Para atender aniversários Casamentos E eventos em geral Vendas de atacado e varejo De chope, spoiler e bierbal Faça o seu orçamento 35223529 O seu evento merece Bebidas Cordeiro Oficina Bandeirantes Serviços de chapeação e pinturas Mecânica em geral Balanceamento e geometria Do ex-vereador Altair Iguaçuano O amigo do esporte Rua Professora Masília Fone 3522 1135